Música Mãe, faz um desse aí pra mim Minha lê, eu tô fazendo o meu Pô, mas é só mais um, cara, não custa nada, mais um, ó Espera um pouquinho, Letícia Caramba, tá bom, por favor, por favor, por favor Vai dobrar, né Música Hum, tá uma delícia É mesmo? Fui eu que fiz Ah, é? Tá zedo? É, que como assim, tá zedo, garota, eu mesma aproveito Por isso mesmo, tá zedo igual você Cat Hum, tá muito zedo Hum O que foi, Catarina? Tá chegando o carnaval, Letícia Mas a gente tá de quarentena, Cat Então Deus aqui comigo É, não Eu vou ter que pular cada mão sozinha dentro de casa Ah, sem grava, vai Tá bom Já sei, Vita Happy Tem template de carnaval Colagem de fotos, clonar eu mesma Hum, hum Uma quete incomoda muita gente Duas quetes incomodam, incomodam muito mais Eu danço com você Música Música Dica, dica, o Vita é grátis A mamãe comprou uma barra de chocolate pra mim A mamãe é minha Par ou impa? Par Doce Já Ganhei Ah, mas eu quero Sinto me dizer, maninha Mas aqui Ressou Ah, minhas playlists Músicas favoritas e O que é isso atrás de você? Ah Enganeceu Ah Joãozinho, você foi aqui Fala aí, tia Você me chamou do que, garoto? Por algum acaso Eu sou irmã da tua mãe Não, tia Eu sou irmã Do teu pai Nossa senhora Tá me chamando de velha? Não, tia Quer dizer, tô na... Ah Tá pensando que eu vou ter que me correr E, grava um vídeo criativo, meu Pra que, Gat? Pra eu virar blogueiro e ganhar recebido Criativo? Até parece Tá bom O site da Cis Fazer o meu cadastro Mandar o meu vídeo criativo Hashtag Cis me nota Chegou a encomenda É, minha Como assim ser o Cat? O nome disso é recebido Recebido de quem, garota? A Cis me notou Dá licença que eu vou fazer conteúdo com o meu que, então? Mas... Olha só quanta coisa No que será que ele tá pensando? Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Ai, ele é tão lindo Cara, é brabo Que? Irado Põe uma música Já sei Resso Essa aqui lembra da gente, ó Baixa o resso e ouça as rádios também Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Filha, lava o banheiro pra mim Mãe, é que eu tô estudando Isso Me chama de empregada Mas eu não podia Que eu não estiver mais aqui Você vai aprendendo, eu falo Mas eu não falei isso Mãe, eu tô indo limpar o banheiro Deu certo? Lê 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 Mas você não fez isso Olha, o Junzinho comentou O quê? Só entrando no relo pra saber Tchê Tchê Pega a visão Começou a competição Todas as novinhas Vem fazendo a posição E vem jogando E vem jogando Bumbum Que bunda, Notícia Ué, mãe, tá aqui Que bunda aí, ó Ué, eu te puxei Não, Tchê Coisas que dão vontade de fazer na TPM Cheque Comer chocolate até não aguentar mais Se estressar com coisas bobas E jogar tudo no chão A cólica é tanta Que dá vontade de virar um caracol Ficar muito sensível E assistir o filme triste Comendo sorvete Ser grossa com alguém Ai, eu lembro que minha mãe Ficou de TPM junto comigo, né? Você está namorando? Galera, gostaria que sim Porém, não Porém, estou esperando Tá? Mas não Não estou namorando Mas você pode se candidatar aí Você que está assistindo